Para o painel 6, chamamos ao palco a moderadora Maria Bernadette Amâncio Vareschi, representante da Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Maria Bernadette é bióloga e professora da USP. As áreas de pesquisa compreendem a produção de metano e hidrogênio a partir de resíduos sólidos e água residuária. E os palestrantes, Cláudia Etcheberri, representante do Instituto Clemente Stable de Montevideo. Cláudia é doutora em Química e chefe do Laboratório de Ecologia Microbiana no Instituto de Pesquisas Biológicas Clemente Stable, em Montevideo, Uruguai. Suelen Osmarina Paesi, representante da Universidade de Caxias do Sul. Suelen é doutora em Ciências Biológicas. Atualmente é pesquisadora e professora titular da Universidade de Caxias do Sul, com atuação na graduação e nos programas de mestrado e doutorado em Biotecnologia e Ciências Ambientais. Franciele Natividade Luiz, representante do CI Biogás. Franciele é doutoranda em Energia e Sustentabilidade e coordenadora do Laboratório de Biogás do Centro Internacional de Energias Renováveis e Biogás, o CI Biogás. Neste painel 6 serão apresentados dois cases, o case Copacol com Celso Brasil e o case Genética com Ivan Bovi-Sganderla. Lembramos que para fazer a sua pergunta nestes painéis, identifique para qual painel é a sua pergunta e entregue para a pessoa da organização que estiver mais próxima de você. Passo a palavra para os moderadores dos painéis para procederem com a apresentação dos painelistas, as apresentações e os debates. Boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação estar aqui nesse Fórum de Biogás e Biometano. Quero agradecer imensamente a professora Suelen, que me fez o convite para poder participar como moderadora do painel 6, do micro ao macro. Gostaria de cumprimentar a professora Cláudia, o pessoal da Franciele, o Copacol e o da Genética. Nós vamos falar algo agora sobre as top models dos reatores. Elas são a motivação de nós estarmos aqui. Processos biotecnológicos envolvendo diferentes águas residuárias e resíduos sólidos. Então, isso é muito importante para o nosso conhecimento. Evoluímos também muito, satisfatoriamente, na parte de microbiologia de processos anaeróbicos. Desde comentando com a professora Suelen, o primeiro pesquisador que trabalhou com isolamento de anaeróbicos foi Hangate, em 1964. Então, muitos de vocês provavelmente nem tinham nascido, não estavam nem no planeta que terra. Então, seguindo essa evolução de pesquisas na academia, veio o Lettinger, que idealizou o primeiro reator anaeróbico, que foi o ASB. Ele nem imaginava a possibilidade de diferentes tecnologias buscando essa produção de biogás, biometano, em aplicações valiosas. Então, nós vamos tentar, na medida do possível, na nossa mesa redonda aqui, no nosso painel, transferir o conhecimento desses micro-organismos, que seriam as bactérias fermentativas, as arqueias metanogênicas. Como que a academia está tentando mostrar essa possibilidade? Quais são as ferramentas que nós usamos na atualidade para poder mapear esses organismos? Tanto relacionado a configurações diferentes de reatores, isso é muito importante, e também esse aspecto do resíduo, o resíduo orgânico, seja ele sólido, líquido. E o que nós vimos na parte da manhã, essa possibilidade de contemplar diferentes resíduos para a obtenção desse biogás. Então, essa é a nossa motivação. Então, passo a palavra para a professora Cláudia, para fazer a sua explanação. Olá. Bom, primeiro quero agradecer a Suelen e aos organizadores do Congresso por convidá-me. Acho que é um congresso super, super importante, um foro super importante para nossos países na América Latina, e que temos esse desafio de lograr uma produção de alimentos que seja sustentável. Como disseram, nós somos responsáveis de alimentar uma grande parte da humanidade, e esse desafio é muito importante de poder enfrentá-los. Bom, eu vou falar em inglês agora, porque meu português é muito ruim, e eu não sei se vocês vão entender, então, se você quiser, você pode mudar o canal para ter a tradução. Então, eu vou falar sobre o macrobiome do biogás. Então, eu sou um microbiólogo e eu trabalhei nesse tema para mais de 20 anos, eu acho, e eu vou mostrar um pouco o que nós aprendemos sobre esses micrógenos. Ok, o que acontecem dentro de esses reactores? Nós vimos muitas fotos dos reactores, mas o que acontecem dentro dos reactores? Quem faz o processo? Quem faz o metal? Isso é o que nós estudamos. Então, dentro dos reactores, há um complexo network de microagones que fazem muitos trabalhos diferentes. O primeiro parte do trabalho é o hidrolyse, para hidrolyse, o muito complexo organismo que colocamos dentro dos reactores. E a segunda parte são os fermentadores, que podem usar esses monosaccharides, aminoácidos, ou lentein fatty acids, para produzir volátil fatty acids, ou um organismo que é mais menor, com menos carbono. E aí, o terceiro passo é o acertogênese, e isso é um muito importante passo, em que um muito particular bacterias podem transformar esses aminoácidos de 4, 3 ou 5 carbons para acetate e hidrogênio e CO2. E por isso é muito importante, porque esses dois produtos, acetate e hidrogênio e CO2, são os substratos para o methanogênese. Então, os methanogênese precisam esses dois produtos. E esse antropocêa pode crescer se há uma methanogênese que consuma os produtos. Então, eles são muito sensíveis também para muitos inhibidores, e eles crescem muito, 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 muito difícil para isolar no labo, muito, muito difícil para entender como eles funcionam, e eles são um importante parte dos aminoácidos porque se nós não temos essas bacterias, nós não temos a methano. Então, isso é muito importante. Então, como estudamos esse muito complexo network de microagônias? Para isso, em geral, em nosso lab, nós trabalhamos em relação com os engenheiros que runam os reactores em labo escala, em piloto escala, ou também em full escala. Então, nós conhecemos quais são os microagônias dentro do reato. Nós olhamos dentro do reato e tentamos saber quem está fazendo o processo. Nós tentamos entender que funções eles têm e, então, determina a melhor condição para escolher os microagônias. Nós discutimos muito com os engenheiros para fazer transformação no processo para aumentar o yield. Mas, por isso, é muito importante para saber os microagônias, para saber o seu funcionamento. E como nós conhecemos isso? Hoje, nós usamos, em microagônias, nós usamos genomics. Então, genomics é a sequência de DNA, de genes que estão em uma série. Hoje, é muito fácil porque nós temos muito, muito, muito e muito e muito sequençados. E muito, agora, no início, é muito, 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 muito. agora, nós nós extractamos a DNA ou a RNA e a sequência. E com a sequência, nós temos a genes que estão dentro do reato, e nós também podemos saber quem são os microagônias que estão dentro do reato e que funções estão performando. Eu vou mostrar um exemplo de um dos meus trabalhos em full-scale reactores. Eu gostei desse trabalho porque é real vida. Então, há full-scale reactores que foram operadas em uma indústria, em uma indústria, em Uruguai. You know, Uruguai tem muita produção de milho e produtos e um problema com o tratamento do reato do reato é a quantidade de fat que é tem. E o departamento design USB reato que você pode ver ali, mas na parte da reato tem um sistema para extrair o fat que é flotado porque um problema o problema é que o fat é flotado. Ok, então, esse reato foi operado muito sucessivamente por muitos anos mas eles começaram a encontrar que o methano foi diminuído então eles decidiram adicionar um produto que é para melhorar a produção de biogás mas eles têm dois reato em paralelo decidiram prodir prodir em um de reato e o reato mantém as contrário e eles operaram por mais do um ano e e measure a lot of things, we measure a lot of things, and this is when some of the resulting figure, in the upper figure, in the figure A, you can see the biogas production and the reactor A and reactor B, the reactor A was the reactor when they put the product in the second phase. So you see that there was no difference in the biogas production in the reactors after the addition of the product. You can also see in the other, in the B panel, you can see the COG removal. You can also see there's no difference between the two reactors after the addition of the products. But in the C figure, you can see that the fats and oil removal, they found a difference. So they increase the removal of fats in the reactor where they add the product. So the product, it works. But you can also see that in the, in the other, in the other figure, that the volatile fatty acid production also increase in this reactor. So we can see this, here, is that the production of fatty acids in the reactor where they add the product, it, it has an increase in butyric, propionic, and acetic acid. The other thing that, if we look inside the reactor, just taking sample and sequencing, we find that in this figure, the different colors are the different genera of the microorganism. You can see that reactor A and B, before the addition of the reactor, are very similar. But after the addition of the, of the compound, that the commercial product to reactor A, it has a very, a very high change in the macroeconomic community compared to reactor B. But after sometimes, the two reactors became similar. So what's happened then? We, we try to understand what's happened inside the reactor. We are the compound that is, is probably some hydrolytic bacteria and enzymes. So the, this, this part of the network works very good, but the other part, it doesn't improve. So that's why we have not an increase on the methane and we have an accumulation of volatile fatty acids. And this could happen and it could also produce a very, very big problems in the reactor because it can perform the acidification of the reactor and inhibition. So we have to take care of which, what we add to the reactors and to try to, to know what is going to be happening inside the reactors. This I want to show you, this project is a project from the Albor University in Denmark that they sequenced anaerobic digesters all around the world and they found, they have made a big database of sequence of anaerobic digesters, but we have no sequence of, of course, from Brazil. We have to do that. So, thank you. Thank you very much. Muito bem. Eu fico muito feliz de ouvir a gente conversando um pouquinho sobre microbiologia, né? Porque eu enxergo uma caixa preta dentro da microbiologia, dentro do reator. E eu penso que quanto mais nós discutimos, mais nós vamos conhecer e é aí que nós vamos conseguir dominar essas, essas técnicas que envolvem a microbiologia. Então, a Cláudia ajudou bastante porque eu consegui passar mais rápido agora os meus slides, né? Deixa eu ver se eu estou passando aqui. Aqui. Não. Do meio. Muito bem. Então, aqui era para aquecer o assunto, né? Que a Cláudia já conseguiu. E aqui estão os verdadeiros produtores do nosso produto de interesse, que são os nossos micro-organismos. Vejam o grau de complexidade que está sendo mostrada nessa foto, né? Então, aqui a professora Cláudia já nos explicou que eles trabalham de forma consorciada e esse consórcio, ele só se estabelece quando a gente, quando esse consórcio tiver sucesso. Então, se as hidrolíticas mandarem direto a bola para as acetogênicas, as acetogênicas vão mandar para as metanogênicas e só sai o gol dessa maneira. Então, dessa maneira, a gente tem que olhar o resultado como um conjunto associado. E nós, lá da Universidade de Caixas do Sul, nos interessamos especialmente por esses micro-organismos. Quem são esses micro-organismos? Então, nós atuamos de duas formas. Uma forma seria na pesquisa e outra na prestação dos serviços. Mas, como a Cláudia também explicou, as mudanças tecnológicas de identificação de micro-organismos evoluíram muito. Nós temos na área ambiental micro-organismos que não crescem em laboratório. Uma boa parte. Então, nós começamos a entender que nós tínhamos que avançar porque os meios de cultivo não eram o suficiente, as metodosias clássicas não eram suficientes para identificar esses micro-organismos. Não é que elas não valham mais. Elas devem estar associadas à biologia molecular. É onde a gente conseguiu fazer a nossa evolução para o tema. E aí, nós trabalhamos no sentido de extrair o DNA de todos os micro-organismos que estão dentro do reator. Esse DNA, como a Cláudia explicou, é amplificado. E essa amplificação é de um segmento único, de um gene específico, que é o gene 16S do RNA ribossômico. E esse segmento nos permite, olhando a sequência de nucleotídeos, aproximar de bancos genômicos que já existam e dizer quem possivelmente está ali. E esses números, esses bancos de dados gigantescos que a gente tira de uma única amostra, de um único reator, exigem dos técnicos em bioinformáticos, biólogos lá do laboratório, três, quatro dias sentados na frente do computador, parecendo que não estão fazendo absolutamente nada de biologia. E não é verdade. Mas para que servem essas informações? Essas informações servem, por exemplo, para eu poder olhar quem na fermentação anaeróbia está no início da fermentação de um lodo que eu obtive de uma estação de tratamento de efluentes de vinho, por exemplo, e quem está em uma estação de tratamento de efluentes de óleo vegetal. Então eu consigo ver quem são os micro-organismos. Aqueles nomezinhos de cada um deles vai permitir eu escolher, por exemplo, inóculos para, por exemplo, dar um start no reator. Esse caso também a gente pode mostrar, quando nós estudamos a vinhaça com a Petrobras, a gente pode olhar a microbiota durante o processo. Então na letra A a gente tem os filos mais prevalentes no início da fermentação, depois na letra B quando ela estava produzindo mais metano e a letra C quando terminou a fermentação. Então a gente pode acompanhar o processo. A gente pode, através da metataxonomia, fazer uma avaliação de qual a microbiota que está de forma endógena naquele substrato. Ela será o suficiente para produzir um biogás que me dê um retorno industrialmente potente? Então nós podemos mostrar aqui na cama de peru, que é a letra T, que nós tínhamos uma variedade muito pequena de micro-organismos. Mas a gente pôde associar ao S, onde a gente inocula uma microbiota vinda do meio ambiente, porque o meio ambiente nos oferece os consórcios mais potentes, porque eles estão evolutivamente ali, presentes há muito tempo. Então nesse caso ali, nós conseguimos aumentar a variabilidade da microbiota. Aqui também nós podemos ver um processo chamado de bioaumentação. Então a bioaumentação é quando a gente, como a prof. Cláudia explicou, a gente adiciona ao reator um produto comercial, uma estação de tratamento, se consegue ver através de mapas de calor quais os micro-organismos que estão lá e em quais setores, na hidrólise, na acidogênese, na metanogênese, consegue mapear. E a gente pode, também já provou que pode aumentar um rendimento da produção de metano em até seis vezes. Então é possível, nesse caso é inóculo de peru, ou podemos ainda correlacionar os micro-organismos que estão à esquerda com os fatores fisico-químicos que a gente obtém do reator. Então quando a gente consegue, numa metodologia canônica, comparar isso, a gente pode ver que o pH, os ácidos graxos, os voláteis, o metano está presente onde determinados micro-organismos estão, podendo mapear uma rota metabólica. Podemos também, através de co-ocorrência, relacionar os micro-organismos que estão relacionados entre si, pelas linhas cinzas, e os micro-organismos que não estão relacionados entre si, pela linha vermelha. Então a gente pode, pelo diâmetro ali, fazer uma correlação nesse sentido. E usar outras estratégias, como isolar micro-organismos que crescem em laboratórios e podemos estudá-los em co-cultura, eles sozinhos, eles bioaumentados. Podemos também avaliar isso na produção de hidrogênio, não só de metano. Então vários micro-organismos associados, podemos ver qual deles pode produzir metano em condições específicas. Também quero chamar a atenção para os micro-organismos em relação a outros produtos que não sejam só metano e hidrogênio, como por exemplo, os ácidos graxos, que tem também valor de mercado, não nesse momento, mas futuramente quem sabe. E também olhar para os pré-tratamentos. Então a gente pode fazer pré-tratamentos enzimáticos, podemos fazer pré-tratamentos térmicos, fisico-químicos, enfim, e isso também vai mudar a microbiota. O tratamento com pectinases e celulases também mostrou que muda muito o mapa de calor ali, das análises de uma doutoranda lá do laboratório, Janaína Uchenko, mostrando que há uma mudança de micro-organismo. E também, no momento que a gente tem a sequência dos micro-organismos de DNA, a gente pode fazer uma inferência funcional, fazer uma proposta do que é que eles estão fazendo naquele momento lá no reator. E montar uma rota metabólica e também, quem sabe, olhar para o processo e ver quais os nutrientes que favorecem um grupo A, B ou C. Então nesse sentido é que o laboratório tem feito seus estudos para poder contribuir nos conhecimentos da geração de biogás. Obrigada. Obrigada, professora Suelen. Agora gostaria de passar a palavra para a Franciele, do CI Biogás, a quem nós agradecemos a participação. Obrigada, professora. Obrigada. Depois dessa aula de microbiologia, eu tenho aqui a missão de tentar trazer um pouquinho da interpretação de quem está no dia a dia de um laboratório voltado para análise de produção de biogás e operação de plantas. Então, eu quero trazer um pouco para vocês da nossa experiência, inclusive em parceria muitas vezes com a equipe da professora Suelen, para entender qual que é o momento em que a análise precisa estar mais dedicada e ser mais refinada. Então, com isso, depois de toda essa explicação, o que eu posso trazer para vocês é o seguinte, a biodigestão é um processo bioquímico. Isso significa que ela acontece a partir de um ser vivo, de células vivas, onde ocorrem os processos químicos envolvidos para a produção de biogás e metano. E isso traz uma complexidade imensa, porque aqui a gente está vendo, desde o início das plenárias, quantos substratos que nós temos à disposição para a produção de biogás, quanta variedade em relação ao tipo de arranjo tecnológico, aos parâmetros operacionais, às condições, muitas vezes, de viabilidade econômica para poder instrumentar um pouco melhor uma planta. Então, o quão complexo é manter esse desafio, que é manter o sistema estável, a microbiota estável. Eu sempre gosto da analogia que é feita com o corpo humano, então a gente também tem a nossa microbiota e o biodigestor vai atuar da mesma forma. Então, uma sobrecarga vai trazer um distúrbio dentro do sistema e de que forma e de que modo que nós conseguimos, então, avaliar o impacto que isso tem no nosso dia a dia na rotina operacional. Por isso, eu gostaria de destacar essa questão da importância das análises em laboratório. Quando a gente fala de DNA, de sequenciamento genético, parece que é algo muito específico. Isso dentro da biodigestão, eu, que mesmo estando no setor há algum tempo, não imaginava que já existiam tantas pesquisas avançadas nesse sentido, dedicadas ali ao aprimoramento dos processos. Então, não é algo inviável, muito pelo contrário, é algo necessário para que, de fato, consiga-se, então, as melhorias na performance e eficiência dos sistemas de biodigestão. Eu gostaria de trazer aqui alguns exemplos do laboratório do CI Biogás para compartilhar com vocês. Aqui eu trouxe um exemplo de um fato que ocorreu, inclusive de um substrato que foi destinado, que era requisito de ser destinado para a central de bioenergia de Toledo, que são sistemas produtivos iguais, suíno de terminação, mesmo o manejo. Eu chamei ali como A e B, são duas grandes as diferentes. Olhando para os parâmetros fisico-químicos em laboratório, eu diria para vocês, são efluentes da mesma natureza. Então, se a gente avaliar aqui, eles têm praticamente o mesmo teor de sólidos totais, praticamente a mesma carga de sólidos voláteis dentro. Então, eu tenho ali uma quantidade de matéria orgânica e uma DQO muito parecida para a produção de biogás e eu poderia optar, então, eu vou calcular aqui e mandei para o meu sistema, opa, o meu reator não reagiu como eu esperava. O que aconteceu? Então, a gente começa a fazer toda uma busca de onde está o ponto ali em que ocorreu esse desequilíbrio, seja no baixo rendimento da produção de biogás, seja na alteração da característica desse biogás. Então, aqui o que eu posso dizer é que, embora eles sejam muito parecidos, na verdade eles são diferentes e a gente viu isso em um laboratório a partir da análise do potencial bioquímico de metano. Então, é uma análise que o laboratório do CBIogás também já atua fazendo esse tipo de análise, tanto em projetos como para mercado há mais de 10 anos e a gente avaliou, poxa vida, por que que o dejeto B ele teve um rendimento tão baixo, sendo que os parâmetros estavam muito parecidos. Então, neste caso em específico, a gente não teve a oportunidade de avaliar o perfil genético desse material, mas a gente foi lá no produtor, bateu na porta e falou assim né, seu João, o que que aconteceu aqui? Então, a gente foi resgatar e identificou que o produtor ele tinha incluído um produto anti-odor na propriedade dele e não tinha reportado. Então, assim, qual que é a conclusão que a gente chega a olhar uma curva de cinética, um rendimento tão diferente, que esse produto provavelmente inibiu ou competiu ali, ou inclusive pode ter até eliminado boa parte dos micro-organismos presentes no substrato para a produção de biogás. Então, olhando assim para o parâmetro isolado, parece que não tem diferença, mas na verdade quando a gente coloca e ensaia, né, e faz um teste um pouco mais refinado, seja para classificar, a gente está falando aqui de arranjos coletivos, de vários produtores enviando para uma central, ou até mesmo da sensibilização aos produtores. Então, o que a gente precisa passar de informação enquanto, né, responsáveis pelos projetos, por acompanhamento, é de que são fatos que são importantes para a qualidade e para o rendimento do sistema. Então, aí que, né, a gente chegou à conclusão. Então, de fato, possivelmente foi esse produto que trouxe essa diferença ali na produção de biogás. Então, aqui, o impacto da microbiota, o que eu diria para vocês é, a gente está trabalhando com resíduos. Então, cada resíduo, ele vai acompanhar uma carga genética que vem oriunda de diversas fontes, né. Quando a gente fala de central de tratamento de resíduos, então, trabalhando em código de de gestão, você recebe ali da agroindústria, da agropecuária, enfim, trabalhando em código de gestão, a riqueza, a população da microbiota, ela vai ser infinitamente maior. Mas o desafio também. Porque aí, o que acontece dentro do sistema que pode ou melhorar, né, para eficiência ou inibir o meu processo. Então, isso é bem relevante. E aqui eu trouxe um esquema, então, né, trazendo como a parte operacional do sistema, a gente trabalha ali com as variáveis, né, então, enquanto operadores de plantas, enquanto projeto, de vazão de entrada, de qual que é o tipo de substrato, de quanto ele pode entregar de biogás e de metano. Acho que ele passou aqui. Inclusive, então, de vazão de saída e outros requisitos que a gente acompanha. E aí, dentro do sistema, então, olhando para essa imagem, dentro do biodigestor, a gente tem uma comunidade, como as professoras muito bem colocaram, consorciadas que estão trabalhando para que, de fato, o substrato possa ser convertido em biogás e metano. E o que pode acontecer, de fato, para ocasionar um distúrbio nessa comunidade microbiota? Então, os controles que a gente traz, assim, como básicos, pH, temperatura, vazão, eles são um requisito mínimo para não acontecer um distúrbio, inclusive agitação, né, para não acontecer um distúrbio, de fato, que traga problemas para que essa microbiota consiga trabalhar dessa forma associada e consorciada. Acho que ele sumiu aqui. Vou ver se eu consigo passar. Então, o objetivo principal é o quê? A gente está buscando sempre a estabilidade operacional do sistema. Então, conhecer o que se tem ali. Aprimorar, como a professora falou, identificar se falta algum nutriente, identificar se dentro desses micro-organismos a gente consegue trazer com outras expertise e esse banco todo mapeado, está ali na bioinformática, como a professora falou, o pessoal fica lá no computador procurando dentro de uma base de dados muito vasta, o que é aplicável para os sistemas, né, e o quanto isso é viável também. Então, os testes de laboratório, eles vêm no encontro não para tornar o projeto oneroso, muito pelo contrário. É para evitar, talvez, investimentos sem uma base científica. Então, como são substratos e codigestão, enfim, e substratos variados, cada substrato vai ter a sua microbiota. Então, isso é muito importante. Conhecer o perfil do sistema, do que é operado no sistema, do tipo de material que entra, ele vai impactar diretamente. O DNA, ele vai ter várias semelhanças, né, nós estamos falando de seres vivos, mas tem uma porcentagem pequena ali que vai alterar e que pode inibir ou pode melhorar, né, os processos de produção de biogás. E aí eu trouxe aqui só um complementar, né, para compartilhar. A gente falou muito ali dentro do biodigestor, dentro do biodigestor e depois da biodigestão, né, quando que esse tipo de análise é importante também. Então, a gente tem tido algumas atuações nesse sentido, a gente avalia muito a parte do digestato, a gente apresentou aqui um pouquinho sobre o Toledo, né, em que os produtores recebem como contrapartida o digestato produzido na central. E aí, como que eu posso valorizar esse produto e entender o que tem dentro do digestato também? Então, é um tipo de análise que também traz subsídio técnico para conhecer, de fato, um produto que é oriundo da biodigestão e que pode sim ter e tem o seu valor, né. Então, aqui no gráfico, só para vocês entenderem, né, as professoras trouxeram muito bem isso, mas o que a gente pode ver voltado para a parte agronômica? Então, dentro de tudo que foi mapeado, quais são as bactérias que promovem o crescimento, quais são as bactérias que agem como controle biológico, quais são as fixadoras de nitrogênio. Então, a gente trabalha muito nesse sentido, é um retorno muito importante que vai além do que está ali na interna do biodigestor. Então, é um ciclo conhecer o que entra, conhecer como está se comportando, o que tem dentro e valorizar o produto final a partir das tecnologias e das análises que a gente tem disponíveis aí para mercado. Obrigada, pessoal. Obrigada, Franciele. Obrigada. Agora, passar a palavra para o pessoal da Copacol, né, fazer o case, a quem nós agradecemos, é Celso Brasil. Ok. Eu acho que está invertido aqui. Você quer fazer a sua, daí depois eu faço? Então, case da genética, Ivan Bov. Obrigado, obrigado, professor. Olá, pessoal. Meu nome é Ivan Esganderla. Eu sou um dos fundadores da genética BioScience. E hoje eu estou aqui para apresentar uma ideia que iniciou-se há 20 anos atrás, sempre buscando a máxima conversão e efetividade de biometano em reatores, que é a multiplicação industrial de arqueias metanogênicas. Então, como a professora Suelen já falou, são micro-organismos que muitos nem existem matrizes, nem foram isolados e nem serão. Então, nós, durante esse tempo, vou mostrar o que nós fizemos e a que ponto nós estamos e chegamos hoje, né. Durante todo esse tempo, nós criamos muitos produtos biotecnológicos à base de bactérias, enzimas, leveduras, fungos, metabólicos primários, secundários, biosurfactantes, que auxiliam reatores anaeróbicos. Porém, não são as arqueias metanogênicas, são micro-organismos que fazem uma parte do processo. Nós trabalhamos com uma infinidade de micro-organismos, heterotróficos, autotróficos, químicos sintetizantes, fotos sintetizantes, todos destinados a fins ambientais e tratamento de fluentes. Qual foi algo que nos fez evoluir muito em desenvolvimento de produtos biotecnológicos? A possibilidade de criar, produzir em laboratório, fermentar industrialmente e interagir com a indústria, com a aplicação industrial em diversos segmentos. Então, nos deu a oportunidade da melhoria contínua do produto. Então, hoje, os produtos biotecnológicos, para diversos sentidos em tratamento de fluentes e fins ambientais, estão bem evoluídos nesse sentido. Aqui nós temos dois casos. Deixa eu até pegar aqui. Aqui nós temos uma lagoa, que tem uma quantidade bastante elevada de gordura acumulada. Nós pegamos uma série de micro-organismos concentrados que geram limpase. Aplicamos no efluente de entrada esse micro-organismo em contato com a gordura, gerando a lipase por baixo, vem dissolvendo essa gordura e fazendo a quebra dessa gordura composto mais simples, até que a arqueia metanogênica que está na lagoa gere o metano. É um caso. E aqui, no caso de baixo, nós fizemos a aplicação de diversos micro-organismos. A primeira etapa, anaeróbia. Então, fizemos essa anaerobiose, redução de carga, para que entrasse na etapa aeróbia. Porque o micro-organismo ou a etapa anaeróbia não converte nutrientes com efetividade e não promove uma redução de carga microbiológica. Então, você entra com o processo aeróbico, com outros tipos de micro-organismos factativos, aeróbicos, autotróficos, para que você tenha essa conversão completa. Aqui um vídeo ilustrativo, onde nós temos um biosurfactante extraído de um micro-organismo. Esse biosurfactante, ele é bem interessante em aplicações ambientais. Aqui temos uma camada de óleo, ele faz esse rompimento. Por quê? Ele reduz a tensão superficial da água, fazendo com que, em processos aeróbicos, o oxigênio tenha uma efetividade melhor. Ele solubilize com maior facilidade. Esse é um caso. Aqui é um caso bem grave, que nós iniciamos a aplicação. E o biosurfactante também, ele facilita a permeabilidade dos nutrientes na parede celular da bactéria. Então, a bactéria trabalha muito mais, com menos esforço. Faz com que todo o teu processo biológico seja efetivado de uma forma que tenha resultados bem mais consistentes. Então, aqui foram seis meses de trabalho, porque é um processo bem... Uma lagoa que tinha um comprometimento bastante grande e seguia entrando comida e matéria orgânica e óleos e graxas dentro desse sistema. Então, aqui está o nosso parque Fabril. Agora estamos em ampliação. Esses são os reatores industriais. Então, nós desenvolvemos os micro-organismos, os metabólicos. Dessa etapa, a gente faz o processo fermentativo inicial e passamos para a fermentação industrial. Aí, há seis anos atrás, a genética ainda não multiplicava, nem trabalhava com arqueias metanogênicas. Entrou no Alibaba, como B2B, Gold Supplier. Nós conseguimos esse credenciamento. E aumentamos o nosso intercâmbio de informações com empresas no mundo todo. Instituições privadas, instituições públicas. E também fomos atrás de alguma empresa no mundo que tivesse arqueia metanogênica, purificada, multiplicada industrialmente, para que nós pudéssemos comercializar. No Brasil, pegar as licenças e fazer a comercialização. E não encontramos. Então, através do Alibaba, depois desse momento, nós decidimos, com o nosso time de pesquisa, em efetivar esse processo. Buscar essa arqueia, isolar uma matriz e fazer a multiplicação. Então, agora... Travou. Vamos ver. Estou perdendo tempo aqui. Se ele puder, passando lá, pode ser. Então, professor Asueli, agora eu vou mostrar... Se tiver alguma coisa que não... Mas é bem o que nós estamos conversando aqui. Então, quais foram os maiores desafios na fermentação da arqueia metanogênica? Um deles, não ter as matrizes. E as matrizes estarem em um formato de lodo com diversos outros micro-organismos. Primeiro ponto. Volta, por favor. Pode deixar. Desconhecimento sobre a fermentação industrial. Você ter um lodo com diversos micro-organismos é uma situação. Você isolar uma arqueia e fermentar ela anaerobicamente pura, só ela, é uma outra situação. Fermentar micro-organismos estritamente anaeróbicos. O Brasil tem muitos fermentadores e reatores preparados para micro-organismos aeróbicos facultativos. Então, a fermentação anaeróbica exige uma atmosfera modificada. É um processo bem diferenciado. E nós não tínhamos equipamentos no Brasil para poder fazer isso em escala industrial. Foi, inclusive, uma dificuldade em encontrar no mundo esse tipo de equipamento. Complexidade em trabalhar em simbiose. Muitos micro-organismos anaeróbicos precisam de outros micro-organismos gerando outras moléculas para que ele aproveite dessas moléculas e faça o seu próprio crescimento. Então, você tem múltiplas reações. Dificuldade na compra de reagente. Porque os reagentes são complexos. Então, também tomou um tempo e uma dificuldade. E uma dificuldade na preparação do meio de cultivo. Quando nós íamos preparar o meio de cultivo, havia uma precipitação de metais. Foi a primeira dificuldade. Então, o metal precipitado, a arqueia metanogênica, não consegue fazer a absorção. E o trabalho dela. Então, nós tínhamos que tentar, de alguma forma, fazer com que, no momento da autoclavagem, isso não acontecesse. E, também, muitos dos reagentes não podem ser autoclavados. Eles perdiam essa característica ou volatilizavam. Então, já no preparo do meio de cultivo, nós tivemos uma dificuldade bastante grande. E um ponto principal é, também, a curva de crescimento da arqueia metanogênica. Por favor, pode passar. Quando nós estamos fermentando um micro-organismo único dentro de um reator, esse micro-organismo tem que estar só ele lá dentro. Então, qualquer micro-organismo não desejado na reação. Por exemplo, um bacilo subtilis, ele é muito mais rápido que a arqueia metanogênica. Vejam aqui na curva. Quando fermentamos bacilo subtilis, que é um contaminante. Quando nós falamos contaminante, não é algo patogênico ou ruim. É algo que nós não desejamos dentro da fermentação. Então, esse bacilo, pela velocidade de crescimento dele, em poucas horas, ele já começa a curva exponencial. Em 18 horas, ele cessa os nutrientes. E olhem a arqueia metanogênica. Nós demoramos 60 horas na fase de adaptação para ela começar a curva de fato. Então, essa fermentação, essa reação tem que ser... Não pode ter nenhum micro-organismo não desejado dentro desse processo para que nós tenhamos a arqueia efetiva. Pode passar? Pode passar os dois vídeos também, por favor? Então, aqui, pessoal. 20 ml. Demoramos três anos para fermentar os primeiros 20 ml. Depois, passamos para um litro. Mais um ano de trabalho. E aqui, nós já estamos inoculando um litro em 200 litros. A inoculação e aqui, a fermentação acontecendo. Então, essa aqui é uma arqueia metanogênica pura, só ela. Pode passar, por favor? Aí, aqui, nós temos a câmera de fluxo anaeróbico e manuseando o micro-organismo. Qualquer molécula de oxigênio aqui intoxica o meio. Intoxica o meio e tem que recomeçar a fermentação. E o problema é o seguinte, cada etapa da fermentação são quatro dias, cinco dias. Então, para nós pegarmos o ciclo completo para 10 mil litros de fermentação, são 30 dias. Se você falhar em qualquer etapa, encerra tudo, recomeça. Então, o que a gente tem feito é em triplicata. Então, o serviço, o trabalho é bastante, é bem criterioso. O time tem que estar bem concentrado no momento de trabalhar com arqueia metanogênica. Então, aqui, trabalhando em laboratório e aqui, nós fizemos a inoculação. Vamos ver. Aqui, nós estamos fazendo a inoculação. Nós tiramos os 20 ml para um litro. Então, aqui, a microscopia final de um fermentado desta arqueia metanogênica em específico. Nós chegamos ao número de 30 milhões de células por ml. A cada 250 ml, você tem, em bactéria, o número da população mundial. Ali dentro. Então, essas bactérias adaptadas ao meio vão fazer um trabalho para a geração de metano. Para a conversão de carga, para a redução de acidez. Diversos trabalhos dentro da fermentação. Então, aqui, a divisão celular. São imagens que nós captamos durante a fermentação, né? Dessa arqueia. E aí, com o caldo fermentado, entrou a dificuldade de avaliação das células viáveis. Porque nós colocavamos em câmera de Neubauer, você enxerga as células e conta elas. Mas quais dessas estão viáveis? Como é uma arqueia estritamente anaeróbica, nós tivemos uma dificuldade extrema de fazer a contagem na metodologia comum, que é a diluição seriata. Não conseguimos, até hoje. Talvez a gente continue e consiga. Então, o que nós fizemos? Utilizamos o nosso laboratório. Nós temos um laboratório. Nós seguimos algumas normas da VDI. E realizamos estudos de atividade metanogênica específica e potencial de geração de metano. Nós pegamos um meio de cultivo para atividade metanogênica, que é a glicose, alguns sais. E inserimos essa arqueia metanogênica lá. E aí, acompanhamos a geração de metano. Como é um resíduo, como o meio de cultivo que nós colocamos para validar o micro-organismo é a base de açúcar, a atividade metanogênica esperada é 0,5. O que é a atividade metanogênica? É a força da bactéria no pico da reação. A força desse micro-organismo no pico da reação em geração de metano. Existe uma regra matemática. Conforme a curva de crescimento, você pega esse número. Então, ela se demonstrou muito efetiva. Nós esperávamos no máximo 0,5 de atividade metanogênica. Chegamos a 0,66. E outra situação foi a concentração de metano. Efluente à base de glicose, a concentração de metano esperada para esse teste é de 50% a 60%. Nós chegamos a 67,8%. Vejam, é um teste só com a arqueia metanogênica. Ela entra nesse meio de cultivo e gera o metano. E em proteína, em efluentes à base de proteína, nós atingimos 88% na concentração de metano. Então, quais são os objetivos da aplicação industrial do concentrado arqueia metanogênica? Máxima degradação da matéria orgânica. Então, colocar dentro do biodigestor para que isso aconteça. Maior robustez na fermentação, porque o que acontece? A maior parte dos biodigestores não tem o equilíbrio perfeito. Recebem muita gordura, recebem muita proteína ou recebem algum composto. Que esses compostos têm que fazer uma quebra inicial e geram ácidos orgânicos. E a velocidade que esses ácidos orgânicos são gerados é muito maior do que a arqueia metanogênica consegue converter. Então, em desequilíbrio, esse reator começa a apresentar acidez e vai perdendo efetividade. Então, vocês imaginem. Você tem uma competição desleal lá dentro. Se nós colocarmos a arqueia metanogênica, ela vai fazer um trabalho... Ela vai fazer um trabalho de recuperar essa acidez, de fortificar esse reator e ele vai sempre seguir com uma remoção de carga, uma geração de volume e concentração de metano maior. Então, outro fator positivo é a possibilidade de você aumentar a carga no mesmo reator. Então, se você tem esse reator muito mais ativo, com um número maior de micro-organismos, você pode, no mesmo equipamento, aumentar a carga. Eles são, basicamente... Ah, outra situação bem interessante. Nós tivemos redução de gás sulfídrico. Por quê? Existem duas classes de bactérias que degradam a matéria orgânica. As redutoras de sulfato. Então, elas usam a matéria orgânica que seria para a geração do metano e geram H2S e geram massa celular dela. E a arqueia metanogênica. Então, se a arqueia metanogênica dominar o meio, ela vai utilizar esse sulfato como material celular. E a redutor de sulfato vai reduzir a sua intensidade. Então, biologicamente, é possível reduzir o H2S. Hoje eu não dei sorte com o aparelhinho. Aqui. Ok. Então, aqui está a nossa indústria. Nós estamos localizados em Chapecó, Santa Catarina. Nós temos mais de 100 colaboradores diretos. Nós focamos muito na pesquisa, no desenvolvimento. E fica o convite, quem tiver disponibilidade, pode entrar em contato conosco. A gente terá o maior prazer de apresentar a nossa empresa, mostrar o nosso processo, a nossa fábrica e os nossos laboratórios. E estamos também no stand aqui em cima. E aguardamos a visita de vocês para conversar. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Muito obrigado, Ivan, da Genética. Agora passamos para o último case, com o Celso Brasil, da Copacol. Ok, obrigado. Pessoal, primeiramente, é uma satisfação estarmos aqui representando a Copacol, neste importante evento. Agradecer aos demais que estiveram conosco, que estão conosco, fazendo parte desse painel extremamente técnico, relevante e importante. E que, muitas vezes, eu, como formado em administração, fico um pouco perdido no meio de todas essas bactérias, esses bichinhos aí. Mas que o contexto do biogás e do biodigestor é composto por muita parte de biologia. E é importante entender tudo isso. E eu vou comentar um pouquinho aqui, falar um pouquinho do case da Copacol. Numa ideia de mostrar um projeto do começo ao fim, o que nós temos lá até então. Falando um pouquinho da operação, de como que acontece na prática a atividade de um biodigestor, de um bioreator. E, no meio da apresentação, eu vou falar um pouquinho do uso de micronutriente. Então, abordando o que é o tema do nosso painel aqui um pouquinho. E me permitam só, também, antes de eu entrar no tema mais específico do projeto nosso, falar um pouquinho da Copacol, bem rapidamente. Então, falar um pouquinho da cooperativa, o histórico do projeto. Eu vou falar um pouco mais intenso, assim, sobre a operação do biodigestor, do bioreator. O processo de aprendizado e qualificação técnica que é necessário durante toda essa fase aí. Nós vamos perceber durante a minha fala e durante a apresentação, o quão importante é a gente buscar informação, entender um pouquinho mais da questão prática, biológica e assim por diante. A questão de manutenção, monitoramento e controle, foi falado aqui, a Fran falou muito de algumas coisas. É extremamente importante e relevante monitorar, olhar para algumas coisas, ter controle diário ou até mais restrito ainda de alguns processos e os principais desafios. Então, como eu pedi antes a licença, falar um pouquinho da Copacol, bem rapidamente, dois slides. A Copacol atua lá na região oeste do Paraná e sudoeste, em mais ou menos 50 municípios, nos negócios aí de aves, peixes, suínos, cereais e insumos, uma pequena rede de submercados, a parte de produção de rações, vou ouvindo cultura de leite. Então, é uma gama de negócios e atividades aí que a cooperativa atua, onde tem hoje 9.450 cooperados, 16 mil colaboradores e fatura 10 bilhões de reais por ano. E aí tem no contexto das cooperativas, é diferente de uma SA, no final de cada ciclo, de cada ano, é o resultado, parte desse resultado é distribuído, a gente chama de sobras, para os cooperados. Então, nesse ano de 23, foram 165 milhões de reais que retornaram aos produtores que fizeram parte dos negócios da cooperativa. E falar um pouquinho do histórico do projeto, então como que nós começamos esse projeto. Lá atrás, ele tinha um cunho, é claro, de buscar uma redução de custo nas nossas atividades, nas nossas operações. A gente já tinha atividade de suinocultura, nas nossas plantas, nas nossas UPLs. E aí, associado à atividade e à operação das plantas, a gente olhando para aquilo, deixando de aproveitar o biogás, e também tendo a oportunidade de buscar um contexto um pouco mais completo, e olhar para isso e agregar alguns outros materiais nesses biodigestores. De forma que pudesse trazer uma redução nos custos de destinação desses resíduos, porque a gente sabe o quanto é difícil destinar, por exemplo, um lodo de frigorífico, que vai para a compostagem, tem todo um custo, tem todo um passivo que se transfere aí nesse contexto. E aí, a gente buscando agregar valor nesses resíduos. E aí, para isso, é claro, foram realizadas visitas em plantas nacionais, internacionais, até teve, eu não tive oportunidade na época, não estava acompanhando 100% esse projeto, mas tiveram pessoas que foram para a Europa visitar plantas, conhecer como que funciona todo esse contexto. No Brasil também, olhar para algumas plantas e conversar com vários fornecedores, onde aí a gente teve a avaliação e definição de alguns fornecedores. E aí, no contexto da definição, nós optamos na oportunidade para trabalhar com a Arqueia em função do quê? De uma questão que foi comentada aqui pela professora, a questão da hidrólise. Então, um ponto bastante importante dentro do sistema de biodigestão, dos bioreatores, é poder ter um momento antes em que você agregue os materiais e que faça ali um certo pré-tratamento, uma preparação desse digestato, desse substrato, na verdade, para isso ir para o bio com uma condição um pouquinho melhor, mais preparada para poder produzir melhor o biogás. Então, ali foi um diferencial para nós, essa questão de que a Arqueia trouxe essa opção. Olha, é interessante vocês pensarem na hidrólise. Então, aí que foi a definição nossa pelo projeto da Arqueia. E a gente olhava os outros e é assim, você mandar direto para o bio, é aquela questão que a Fran comentou, de olhar para um estômago, para uma vida, uma pessoa. Então, tudo que vai entrar vai ter um impacto. E a hidrólise faz a preparação antes para que depois vá absorver melhor essa questão de produção de energia ou do que vai gerar ali. E aí teve a execução da obra, que foi o período de acompanhamento, a parte mais técnica, específica. O início da operação, que é sempre um caos, falar em início de operação de biodigestor. Então, é bem difícil, bem complexo, não é simples. Todo mundo imagina, vai lá e coloca o material lá dentro e já começam as bactérias a reagir e vai produzir o biogás. Não é bem assim. Tem algumas atividades, algumas coisas aí. A assistência para a operação também foi um fator bastante importante para nós, no sentido de a gente garantir que os nossos fornecedores fossem parceiros em prestar um suporte para a operação, para o início e o andamento da operação. Inclusive, aqui a gente tem essa parceria com a Arqueia e também com a CHP na parte da geração de energia, com a questão de manutenção dos motogeradores. E aí eu vou falar um pouquinho do estudo dos substratos. Quando a gente foi definir também o projeto, a gente olhou para o que a gente ia colocar dentro do bio. Então, o que é que vai se colocar dentro desses bios? E aí foi feita uma relação de itens que a gente tinha a questão dos resíduos e como que era a composição desses resíduos e o que poderia gerar de biogás. Então, aqui está destacado em amarelo o suínos e o bovinos, porque é na planta lá de suínos e a de bovinos é do lado, onde a gente optou por usar o maior volume de material, lá está o maior volume de dejeto, e os demais resíduos das nossas plantas industriais sendo transportados para lá. E aí a gente também teve surpresa aqui. Isso aqui foi feita uma análise, inclusive no CI Biogás, onde ali o dejeto de suínos, até a Fran apresentou antes, os sólidos totais 3.9, 4.2, 4.5, e na prática ele não se consolidou com 3.9, e sim para um ponto alguma coisa, porque o volume de água, de material que dilui esse sólido, é muito grande durante o processo produtivo. Então, no momento dessa amostra, certamente teve uma amostra que nos deu um norte e que não foi bem verdadeiro, e que nos fez com que depois de tudo isso, a gente precisasse rever algumas coisas durante a operação. E aí para isso, vamos imaginar, vamos começar a operação, olhando para tudo aquilo ali que nós vamos colocar dentro do bio. Essa é a planta, uma foto da planta aqui, e onde que a gente tem, deixa eu só ver se eu consigo focar mais ou menos aqui, aqui é meio difícil, mas assim, o menorzinho ali é a hidrólise, eu não sei se eu vou conseguir mostrar, mas acho que não. Aquela bola laranja menorzinho lá é a hidrólise, as duas maiores laranjas são os dois bioreatores, o CSTR, e o preto ali é onde fica o depósito de biogás e o digestato, no final. Então tem todo o processo de entrada, que a gente começou a operação lá em 2022, em dezembro de 2022, colocando todo esse material, os 300 metros cúbicos que vinham da planta, todo o restante de lodo ali que a gente começou a agregar, resíduo de bovino, e por aí foi. Aí a gente começou a entender a questão da hidrólise. A hidrólise não podia entrar aos 300 metros cúbicos de dejeto todo dia, por quê? Estava muito diluído. Então a gente teve que fazer uma operação diferenciada, selecionar 180 metros cúbicos de dejeto do dia da granja para ir para a hidrólise, não colocar todo o material, e teve que fazer um bypass para desviar a parte desse material. E aí a gente foi aprendendo muita coisa, a gente foi para dentro da granja, a gente foi olhar flush, entender como que era todo o processo, porque tinha flush mais rico e flush mais pobre. Então a gente teve que fazer essa seleção. Inclusive em momentos de higienização, a gente teve que desviar esse material, porque ele vem com químico e que prejudica a biologia. Então olha a operação disso, é bem complexo, por isso que não é só fazer o negócio. A gestão de flush que eu comentei, o desvio do influente de higienização, e aí a gente coloca, além do material 180 metros cúbicos, o substrato aqui, que é o lodo das nossas indústrias. Esse lodo a gente vai colocando com um sistema que todas as cargas que a gente recebe aqui, a gente faz análise de sólidos totais, sólidos voláteis, todas as cargas, para entender o que é cada material desse aqui. E aí tem essa máquina aqui que faz a inserção, tem uma balança nessa concha, que já a gente dosa a quantidade por dia, ou a quantidade que tem que ser colocada de hora em hora, e a máquina tem uma balança nessa concha, que já coloca a quantidade correta aí. E hoje a gente está colocando 45 toneladas dia de lodo, desse material, junto com 180 metros cúbicos de substrato. E a operação da hidrólise também tem algumas coisas, tem a alimentação, que é ali por rosca, constante, a gente tem uma programação diária, a gente tem agitação, é extremamente relevante, importante a agitação, a gente tem aquecimento, que aí vai preparar o material para ir para os bios, e a gente também teve, aqui hoje foi falado de manhã, o Gustavo, acho que é da fazenda, que falou da questão de eventos de espuma, e a gente também viveu isso daí, em alguns momentos que acontece alguma alteração e tem espumas. E como que controla isso? Muitas vezes controla-se com adição de óleo vegetal, e algumas vezes a gente foi entendendo melhor que o efeito da agitação ajuda muito, então cuidar muito com a agitação do material, é extremamente relevante. Aí vai para os biodigestores, agora eu vou dar uma acelerada aqui para vocês, mas é a operação normal, a agitação, que é tudo programado, é tudo via sistema monitorado, com supervisório, o sistema de aquecimento, que é dos próprios motogeradores, a questão do calor, a gente transfere para cá o aquecimento, o monitoramento da qualidade do biogás constante, através do sistema AVIT, a gente faz a leitura constante, quanto que está de H2S, e todas as outras questões, análise de FOSTAC e sólidos todos os dias, dos dois Bios, a gente acompanha tudo isso daqui, e a inserção de aditivo biotecnológico, a gente colocou aqui, está usando o da Riamet, que inclusive está aqui no evento também, participando. E isso daqui foi um marco para nós, porque a gente tinha, no nosso conceito, de que o sistema foi concebido para operar e colocar as 45 toneladas de lodo, que a gente tinha preconizado no início do projeto. Mas a gente rodou praticamente 6, 8 meses, e não conseguimos atingir, a gente atingia 22, 23 toneladas, e não conseguia colocar mais. E aí a gente fez um, isso aqui é um ponto importante, para quem pensar em utilizar algum micro-organismo, a gente fez um contrato de risco. A gente não simplesmente, vamos colocar aqui, vamos pagar isso aqui, e vamos ver se dá certo. Então vamos fazer um contrato de risco, em 40 dias eu quero colocar 45 toneladas. Se em 40 dias der resultado, nós vamos pagar o produto, senão nós não vamos pagar o produto. E fizemos isso. E de fato a gente conseguiu ter uma surpresa muito positiva nisso daí. E eu não acreditava, eu particularmente falava assim, isso daqui é muito arriscado, vamos lá. Tanto que aí foi um trabalho bastante grande, onde a gente fortaleceu essa questão do risco. E aqui está o resultado. Então se a gente olhar, ali tem uma linhazinha, mais ou menos em setembro, acho que é ali do ano passado, que a gente começou a inserir. E nesse momento ali que está estabilizada, a linha laranja é o volume de lodo que a gente vinha colocando. E daí a gente não estava conseguindo passar das 20 e poucas toneladas. Aí quando a gente fez o processo de adaptação no começo de setembro, ali mais ou menos 20 dias, a gente estabilizou para 14 toneladas, mais ou menos, de lodo durante todos os dias. Aí fez a estabilização. Aí depois que estabilizou e fez o tratamento com esse micronutriente, aí a gente começou a rampa de evolução do lodo. E vejam como caiu o FOSTAC e como que aumentou a questão do volume de lodo, que hoje nós estamos em 45 toneladas dia inserindo no sistema. E o sistema tem capacidade para mais. Como a gente não tem mais lodo disponível, a gente está com isso daí e gerando praticamente 15 mil metros cúbicos de biogás diariamente nessa planta. Que ele foi preconizado para isso. Mas ele tem uma capacidade maior de receber material sólido em função da adição desse micronutriente aqui que deu esse resultado. E aí, só para finalizar, aqui a operação da lagoa coberta, onde tem o depósito de biogás. A gente também tem agitação aqui, tem o digestato, que sai depois para a destinação num circuito de lagoas em série e depois aplicação em solo. A usina com um mega de capacidade, o sistema de filtro da 3DI, os motores da CHP, quatro motogeradores aqui de 250 kW, que é um mega de capacidade que a gente tem por hora. E o destino do digestato, a gente precisa investir numa separação de sólidos, a gente não tem até então, mas a gente vai investir numa separação de sólidos, porque está saindo um teor de sólidos maior do que a gente gostaria no final do ciclo. Então, as lagoas vão saturando e a gente precisa fazer uma separação mais efetiva para melhorar a destinação do material. Hoje a gente aplica em solo, fertificação e produção de feno. Aprendizado e qualificação, vou falar um pouquinho disso daqui. Nós precisamos de muito treinamento e profissional técnico. Então, os treinamentos, nós buscamos o CI Biogás, fizemos uma parceria lá no ano passado, a gente levou uma equipe para treinar, participar de treinamentos. Contratamos uma pessoa com um perfil técnico para olhar para essas plantas de biogás. Então, a gente tem um profissional hoje, uma engenheira em biotecnologia, que nos auxilia e se dedica em cima de acompanhar toda essa planta. Isso foi fundamental para que a gente também tivesse um diferencial na condição de capacitação técnica da operação. Não é simples operar biodigestor. Não é uma coisa que se opera tranquilamente. Então, precisa de conhecimento. Então, a gente precisou muito disso daí. Análise de tudo que entra nos bios. Eu já sei que o lodo é do frigorífico, é assim, assim, assim. Toda carga a gente analisa. Não adianta, porque uma carga tem uma variação da outra e faz diferença, então, na hora de alimentar o bio. É importantíssimo isso. O uso do aditivo, a gente entendeu que foi um marco importante. A gente viu que deu diferença realmente e nos permitiu atingir o que foi definido para o projeto. E a medição da eficiência da usina. Então, a gente precisa medir tudo o que está acontecendo na usina. Todos os processos. Geração de energia, a questão do lodo, o volume de lodo, a questão da destinação do material. Então, tem que medir tudo. Olhar para tudo isso daí. Um grande desafio é a manutenção. A gente sabe como que é. Para manter tudo isso funcionando, precisa de profissionais habilitados. Ter manutenção preventiva é um problema bem complicado de cuidar. Manutenção preventiva de planta não acontece facilmente. Então, isso interfere bastante. A gente tem muito impacto da rede da concessionária na nossa região. Então, às vezes, a usina está com biogás, está os quatro motores rodando e, de repente, o sistema derruba. Qualquer oscilação na rede derruba o sistema. Para tudo. Então, é um impacto grande. A gente perde muito com isso. A assistência técnica é fundamental. Aqui, no nosso caso, a Arqueia e CHP a gente precisa constantemente de acompanhamento e orientação e olhar para o que está acontecendo. Aqui, só uma ilustração do sistema de monitoramento que a gente acompanha. Então, se eu quiser, eu posso olhar no celular tudo o que está acontecendo lá na usina. Tem todo o processo ali. A hidrólise, os dois bios, a lagoa coberta, o sistema de mistura. Então, tudo o que a gente... a geração de energia, tudo o que está acontecendo lá na usina, a gente monitora. Temperatura, ali está tudo... H2S, tudo o que está monitorando lá, a gente está vendo em tempo real na usina a todo tempo. E os grandes desafios que nós temos nesse contexto? Garantir a qualidade do substrato. Quando eu falo substrato, principalmente o dejeto de suínos, porque o lodo, esses outros materiais, a gente consegue monitorar. Dentro das granjas é mais difícil. Então, quando a gente fala de dejeto de suínos, ou seja, de UPL, UPD ou terminação, ele tem muita variação. Tem momentos que isso interfere muito. E isso é extremamente relevante. Tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Mão de obra qualificada. Não se faz, não se cuida de uma planta desse porte sem mão de obra qualificada. Analisar efetivamente o que entra. Eu já falei. Critério de manutenção extremamente relevante. rede da concessionária em qualquer lugar você tem que cuidar com isso. Conforme a situação, é melhor nem colocar o biodigestor naquela região porque a rede não ajuda. A rede interfere negativamente. Então, tem que fazer uma avaliação até antes. E por último, só para finalizar, o biodigestor é um bichinho vivo. Então, precisa de cuidado e acompanhamento constante. É desse jeito que a gente precisa olhar para isso e cuidar todos os dias. Muito obrigado. Estou à disposição. Obrigada, Celso. Eu gostei. Fez a lição de casa. Administrador de empresas e falou bem da microbiologia e dos processos. Antes das perguntas, vou tentar fazer uma finalização aqui do que... Não importante, porque tudo foi importante, mas das palavras as palavras-chave aqui dos nossos processos. Nós não conhecemos nem 10% da microbiota no mundo. Então, assim, é algo assustador. Mesmo mapeando os reatores biológicos, solo e etc., dificilmente nós vamos chegar nessa possibilidade. O tema nosso aqui do painel do micro ao macro e trabalhamos aqui com uma amostra complexa. Todos os palestrantes aqui falaram dessa diversidade, uma diversidade de resíduos que vem a agregar uma diversidade de uma microbiota com uma funcionabilidade diferente. O Ivan comentou da fermentação e da respiração anaeróbia. As arqueias são lentas, elas levam lá quase 14, 15 dias para crescer, para a produção de metano. Elas são as finalizadoras do processo. Então, não adianta esperar muito mais delas. Elas são muito lentas. Elas vão usar aquilo que é produzido pelas fermentativas. as fermentativas quase que nem falamos delas aqui hoje. Só o metano, metano, o biogás. Mas elas são tão importantes quanto. E nós, às vezes, deixamos de lado. Não possibilitamos buscar condições para propiciar o crescimento das fermentativas. Hoje, tem muitos estudos em pesquisa e mesmo aplicação prática buscando operação de reatores em duas fases. Uma fase acidogênica, como a Cláudia mostrou, e depois uma fase metanogênica, para tentar ter um ganho maior na respiração. É claro que na segunda fase metanogênica, nós teremos também as fermentativas. Elas estarão lá contribuindo e liberando compostos na forma de ácido acético, hidrogênio de CO2, metanol, ácido fórmico para as metanogênicas. Então, elas são muito importantes. Elas têm uma flexibilidade maior, uma diversidade ampla e uma funcionabilidade muito interessante que nós devemos estar sempre avaliando. Então, outro aspecto que me chamou atenção aqui nesse painel é o inóculo. Esse inóculo é muito importante para nós. Por quê? Porque a partir dele você vai ter um melhor, um maior rendimento desse biogás. Então, como obter esse inóculo? Eu posso obter um inóculo alóctone ou autóctone do próprio resíduo. Então, tem muitos estudos que estão mostrando que aquelas bactérias presentes no resíduo são favoráveis e interessantes para estimular no ambiente reacional. Então, devemos nos preocupar com isso. Esse inóculo vai ter um DNA. A Francielle falou que cada sistema tem um DNA próprio. Muito interessante. Realmente tem esse DNA próprio. e vamos estimular essas bactérias do inóculo. É claro que nesse inóculo, provavelmente nessa água residuária, nesse resíduo sólido, serão as fermentativas que estarão lá. Algumas celulolíticas para a parte de degradação da celulose. Então, nós temos que ver com cuidado esses aspectos. Todo pesquisador, biotecnólogo que trabalha com uma amostra complexa, uma água residuária suja, ele sonha em trabalhar com a biotecnologia limpa. É um produto, um substrato, um micro-organismo. Nós não, temos N compostos orgânicos, N populações trabalhando naquele sistema biológico. Antigamente, acredito que nós estamos em 2024, 2000, por aí, 1900 e alguma coisa, nós não tínhamos esse conhecimento dessa microbiota. Tanto é que agora evoluiu bem as técnicas de biologia molecular. Por quê? Porque nós precisamos conhecer a funcionabilidade. O próprio Celso comentou, colapsou o sistema, bugou, não teve produção. Por que não teve produção? Alguma coisa desequilibrou em termos de populações lá dentro. Com certeza. E esse ambiente reacional, a maioria que o pessoal apresentou, eles visam trabalhar com células agregadas, agregadas no biofilme. Então, na forma de grânulos ou aderidos em material suporte. Isso é uma vantagem excepcional para o processo. Então, a formação, a manutenção desses micro-organismos é interessante para essa produção do biogás. Nós precisamos, na verdade, quando pensamos em configuração reacional, proteger as arqueias. Alguém comentou, não sei se foi o Ivan, da possibilidade do oxigênio. O oxigênio é estressante para elas. Elas não produzem as enzimas que transformam essas formas tóxicas do oxigênio. Então, na estrutura do grânulo de um reator UASB ou naquele contexto de biofilme, elas estão protegidas em camadas por outras bactérias, que são as parceiras sintróficas, que são as bactérias fermentativas. Isso, no processo, é muito interessante e nós devemos ver com cuidado em termos de engenharia, microbiologia. A Franciele falou de acertar a produção de biogás. Então, envolve também esse conhecimento. Água residuária, caracterização dessa água, configuração reacional na engenharia de processos e eu até diria mais que em termos de academia, nós temos que buscar essa cinética de reações. Então, a beleza do processo e esse mapeamento, ele envolve o conhecimento dessas velocidades de produção para nós podermos futuramente, como estamos aqui hoje, aplicar esse processo. Eu vou ter uma pergunta de finalização para todos. O Celso também falou desse treinamento, que não é fácil realmente é algo difícil de você, principalmente em termos de produção de biogás. Porque não é simples, é dificultoso. O Ivan colocou lá uma câmara de anaerobiose. É a primeira que eu vi no Brasil. Nós não temos em São Carlos, na USP. Tivemos uma que veio de um convênio com Londres. Dificilmente a operação. A Cláudia tem uma lá no Uruguai. Então, precisamos ter essa possibilidade. E foi falado desse isolamento, isolamento de arqueias. Nós não conseguimos lá na USP. Compramos algumas de uma coleção de culturas na Alemanha e nos Estados Unidos. A complexidade de preparação dos meios de cultura é algo estressante. Aquelas que compramos, cultivamos e perdemos todas. Algo de 300 dólares cada uma, fora todo o processo de importação. Então, é complicadíssimo. Romper uma estrutura da arqueia, ela tem uma parede celular diferenciada, totalmente diferenciada de uma grã positiva, grã negativa. Você só rompe essa parede dela com uma prensa francesa para poder dosar esse conteúdo proteico. Então, não tem como medir a presença da arqueia. Você saber quantos estão lá. Claro, pela biologia molecular, pela funcionabilidade, pelo RNA ribossomal. do contrário, impossível. Por isso que nós fazemos essa atividade metanogênica ou potencial metanogênico. É uma medida indireta da presença das arqueias. Uma vez no laboratório, um senhor da empresa chegou lá e falou assim, eu gostaria de saber se o meu lodo tem metanogênicas. Eu falei, olha, eu faço e em um minuto eu te respondo se ela tem ou não. E aí ele ficou surpreso, porque ele falou, em um minuto. A única possibilidade de você avaliar se tem metanogênicas naquele lodo é pela fluorescência. Ela tem uma enzima F420 que auto floresce em lâmpada de UV. Então, é uma maneira de você constatar se o seu lodo é bom ou não. Então, você vai vender. eu falo para os meus alunos, geralmente na empresa você vai gastar lá 100 mil reais para comprar o seu inóculo. Você precisa constatar se tem as arqueias metanogênicas. Então, é uma maneira fácil de você possibilitar essa aquisição, vender lá, pelo menos justificar para o seu gerente a possibilidade de fazer essa análise. finalizando e já colocando a minha pergunta para depois nós passarmos para as perguntas da plateia que já estão aqui, nós devemos então nos preocupar com essas relações sintróficas. E a minha pergunta para todos seria o seguinte, podemos fazer uma cartilha de microbiologia de anaeróbios para a gente estar fornecendo para todo mundo? É possível ou não? E aí eu gostaria com a experiência de todos que colocassem alguma coisa. Quem vai falar? Cláudia? Muito boa pergunta. Eu acho que sim. É muito complexo porque, primeiro, não conhecemos tudo e, segundo, que há uma grande diversidade de micro-organismos que podem fazer o mesmo trabalho, mas sim, há coisas claves, por exemplo, os hidrolíticos, as fermentadoras, as sintróficas e as metanogênicas, que sim, podemos facilmente, e, eu acho que é muito importante ter em conta que estão todas essas populações. E aqui vimos também, que, quando um tem um substrato muito complexo, ou, em esses reactores onde se muda o substrato, se colocamos um substrato que vai ser mais difícil de degradar, cuidado, porque aí a hidrólise pode não funcionar. Ou, se colocamos um substrato que, bom, tem muito azufre, aí temos problemas de sulfato redução, ou seja, que sim poderia ser como uma cartilha de dizer, bom, como tem que cuidar cada um de os grupos, e sabemos que as arqueas metanogênicas se inibem por muitas coisas, e, aqui o colega deve saber, o pH, o oxígeno, a alta concentração de substratos, então, eu acho que se poderia fazer algo de como cuidar essa microbiota que temos dentro do reactor para que não ocorram problemas, porque a mí muitas vezes me chegam consultas de problemas e para mim é super claro o que aconteceu, mas alguém que não conhece o que acontece dentro do reactor, não tem por que saberlo, então, eu acho que seria bem interessante. Então, eu acho que nós estamos falando de alguma coisa com muitas variáveis, e essas variáveis, elas têm que estar em um banco de dados muito grande, então, eu já pensaria em uma proposta da área da inteligência artificial, onde a gente pudesse alimentar as diferentes variações de substratos, diferentes variações dos micro-organismos, eu acho que os fatores que nós podemos obter do reator são muito importantes para definir as rotas metabólicas e propor quais os genes que ali estão atuando, eu penso que sim, eu acho que é um desafio muito grande, mas eu acho que a gente tem que começar por algum local para estabelecer esse pioneirismo, que seria começar a fazer um desenho nesse sentido. Obrigado, professora, complementando, eu acredito que uma situação bastante relevante seria analisar os compostos que estão no efluente final, porque esses compostos vão lhes dizer que espécie de bactéria aproximada gerou isso, até o físico, a professora Swellen, um biodigestor, professora, eu mandei a amostra para vocês, eu analisei todos os minerais e toda a classificação de ácidos e os micro-organismos. Qual que foi o objetivo nosso principal? Verificar o que estava sobrando, porque se está sobrando, é algo que o micro-organismo não aproveitou para gerar metano. Então, foi um estudo bastante interessante, até falei com a professora Ayrton, que a nossa ideia é analisar do final para trás também, com a professora Swellen, e desenvolverá, eu tenho tal ácido, C3, bom, qual é a arqueia metanogênica, qual micro-organismo tem que ser aplicado ou qual condição dentro desse fermentador para eliminar esse ácido. A partir do momento que eu faço isso, eu aumento a concentração de metano, aumento o volume de metano, eu economizo com alcalinizante, eu entro numa excelência, por quê? Eu vou deixar o micro-organismo num ambiente que ele esteja bem, ele não está sofrendo um impacto numa concentração de ácidos orgânicos e tendo masia, digamos assim, então naturalmente converter todos os compostos. Mas é isso aí, eu acho bem interessante, obrigado. Obrigada, Ivan. O pessoal, a equipe de apoio pediu para nós encerrarmos, então passamos da hora. Vou passar as perguntas para cada palestrante e quem fez, se puder entrar em contato, eu agradeceria, tá bom? Obrigada a todos, tenham um bom dia. Obrigada.